Olá minha amiga, tudo bem com você? Que bom que você está aqui de novo comigo, mas se você ainda não me conhece eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Como nós estamos próximo a Páscoa, agora decorrer dessa semana e da semana que vem, eu vou trazer sugestões de lembrancinhas de Páscoa para você fazer e vender ou até mesmo você presentear as suas crianças aí. Um vídeo anterior foi uma mochilinha muito gracinha que eu vou até mostrar elas aqui para você, que foi do vídeo da semana passada e eu vou deixar aqui nos cards para você assistir o passo a passo dessa lindeza aqui, dessa fofura. Mas a dica de hoje é esse caixotinho aqui muito fofo, bem espaçoso, onde você pode colocar tanto ovo de Páscoa como uma caixa inteira de bombom que vai caber aqui com certeza. E eu utilizei, ó, esse crepom aqui, eu peguei e cortei fitinhas de crepom para dar o ar de palha, mas você pode usar a palha também ou o celofane. Essa é uma sugestão, aí você vai usar a sua criatividade aí, minha amiga, que eu sei que ela flora aí na sua cabeça, né? Mas eu dou a sugestão aqui e você vai fazer aí para fazer e vender, que é o intuito do canal trazer peças vendáveis aqui para você, minha amiga. Tá bom? Então, eu tenho uma dica também para você que é artesão, que você é artesã, que tem dificuldade de vender essa belezinha aqui, agora você não tem mais esse problema, porque eu tenho uma dica muito legal para você no final desse passo a passo, tá bom? É como você vender o seu artesanato pelo WhatsApp. Gente, é incrível esse treinamento. Então, vai lá no final do vídeo, que eu vou te ensinar como você vai vender o seu artesanato pelo WhatsApp. Então, bora lá o passo a passo? Vamos dar início ao nosso passo a passo de hoje, que é o nosso caixatinho para Páscoa. Vamos precisar de papelão e EVA. Para começar, vamos recortar as peças de papelão, tá bom? Que são, na verdade, cinco peças. Vamos cortar duas vezes de 12 por 20, que são as laterais, ok? Muito bem. Vamos precisar de uma vez 14,5 por 20, que é o fundo. E duas vezes, que é as laterais, que eu vou disponibilizar o molde aqui na descrição do vídeo, ok? Muito bem. Bom, como eu tinha dito, vamos precisar de EVA, duas cores combinando, que vai ser a cor externa e a cor interna. Vamos pegar um pedaço, a parte do fundo e as duas laterais, e vamos riscar no EVA e cortar. Já fiz as minhas partes, e vamos fazer agora as duas partezinhas que tem o encaixe das mãos, tá? Você vai pegar o molde, vai recortar no papelão, depois vamos riscar no EVA, tá ok? Nós vamos fazer isso tanto na cor interna, como na cor externa, tá? Muito bem. Agora, eu estou fazendo na cor externa, tá vendo? Então, vamos fazer o mesmo procedimento, tá? Vamos riscar todas as peças e cortar. Eu já dei uma adiantada nos meus cortes, tá bom? Tá vendo? E vamos colar os EVAs em cada partezinha, como eu estou fazendo no vídeo, tá vendo? Muito simples, essa parte. De um lado externo, eu usei o verde, e do lado interno, eu usei o marrom. E eu fiz isso em todas as partes, em todas as cinco partes que nós cortamos. Vamos precisar também, de uma tirinha de mais ou menos um meio centímetro, tá vendo? Pra gente passar em toda a volta dessa parte que a gente coloca as mãos, tá vendo? Que tem os furinhos. Vamos colar, e vamos fazer isso em toda a volta da peça. Como eu estou fazendo no vídeo, ok? Bem simples. Pronto. Agora, vamos tirar o excesso. Tá vendo? E vamos fazer isso nas duas partes, tá? Uma eu já fiz pra adiantar o vídeo, e fiz essa aqui pra vocês verem como eu fiz. Tá vendo? Olha, e vão ficar assim. Agora, vamos montar o nosso caixote. Vamos iniciar pelas laterais. Tá ok? Vamos colar pela parte de dentro, tá vendo? Pela parte de dentro. Vamos passar cola quente e vamos colar. Ok? Muito bem. Vamos fazer isso dos dois lados. Agora, vamos colar a outra lateral. Mesmo procedimento, tá? Não se esqueça que tem que ser na parte de dentro. Ok? Vai ficar assim. Agora, vamos colocar o fundo. Vamos passar cola em toda a volta. E colar. Muito simples. Muito fácil de fazer. Ah, antes, esqueci. Vamos cortar de novo. Meio centímetro de uma tirinha. E vamos envolver em toda a volta do fundo também. Tá ok? Como eu fiz agora no vídeo. Agora sim, vamos colar. Acerta direitinho. Tá vendo? Ver se tá tudo encaixadinho. Aí sim, vamos passar a cola. Muito bem, olha. Vai ficar assim. Agora, também vou disponibilizar pra vocês o coelhinho aqui na descrição do vídeo. Vocês vão recortar esse molde e depois riscar no EVA. O coelhinho fiz branco, as orelhinhas rosa e os outros detalhes em preto. Mas, você pode escolher a cor que você quiser. Ok? Então, vamos recortar todas as peças no EVA e montar. Tá vendo? Agora, os olhinhos e a boquinha, eu fiz com caneta permanente. O narizinho, eu cortei um pedaço de EVA preto. Também está, esse também, o narizinho também está no molde. Tá bom? Aí, você vai riscar a boquinha, tá vendo? Eu tô copiando o mesmo jeitinho que está no molde. Aí, se você não quiser, quiser fazer outro tipo de carinha, fique à vontade. Pronto. Pronto. Agora, eu peguei o meu giz pastel e fiz a bochechinha. Tá vendo? Se você não tiver giz pastel, pode ser blush de maquiagem também. Faz o mesmo efeito. Então, depois que você passar, ó, eu esfumacei com o dedo. Tá vendo? Aí, depois disso, eu peguei o lado fino da caneta permanente. Ah, esse eu não fiz. Eu me enganei. Eu pensei que eu tinha colocado o bigodinho nesse. Porque eu fiz tantos coelhinhos essa semana que eu até me confundi. Bom, agora, eu peguei várias meias pérolas e peguei cola instantânea e coloquei em toda a volta do coelhinho, ó. Tá vendo? Pra dar um charmezinho. Mas, isso é opcional. Você pode pôr o que você quiser. Você pode pôr florzinhas, estrelinhas, pode pôr cenourinha, enfim. Tá? Bom, a nossa caixinha já está pronta. Aí, eu resolvi pegar papel crepom e recortei tirinhas por tirinhas. Tá vendo? E abri e fiz a palhazinha. Vendo? É feito de palha. Aí, você pode optar em colocar um ovo de páscoa ou bombons, como eu fiz. Então, eu preferi dar essas sugestões, olha, de colocar vários bombons. Mas, você também pode colocar ovo de páscoa, ovinhos, enfim, o que você quiser aí no seu caixotinho. E foi isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado. E eu te espero no próximo vídeo. Então, o que você achou desse passo a passo incrível e super fácil de fazer? Tenho certeza que você vai fazer muito sucesso aí no seu ateliê, que você vai vender horrores. Essa caixinha aqui, esse caixotinho, você fala como quiser, entendeu? Bem bonitinho, bem fofinho, bem espaçoso. Então, não deixe de fazer, hein, minha amiga. Depois, você fala aqui nos comentários pra mim, se você fez. Tira foto, manda pra mim. Vai lá no meu Instagram. Você me marca. Eu tenho grupo no Facebook. Enfim, vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora, vamos à dica que eu falei lá no começo do vídeo, que é você artesão, a você artesã que tem dificuldade de vender o seu artesanato. Minha amiga, você não tem noção da ferramenta que você tem aí na sua mão, que é o seu celular e a internet. Meu, você não tem noção como você pode vender horrores todos os dias pelo WhatsApp. Você só precisa saber como, você precisa saber o caminho das pedras. Pra isso, eu tenho uma dica que é o Venda Mais pelo WhatsApp. Isso, quem dá esse curso é a Carla Souza. Ela é expert no WhatsApp, ela é top, ela ensina todos os detalhes que você precisa saber pra poder vender o seu artesanato. E eu tenho certeza que se você seguir a risco, passo a passo dela, você vai vender todos os dias. Como eu fiz e estou vendendo. Por isso que eu estou te indicando. E além do mais do curso, você vai ter 12, 12 bônus, minha amiga. É muito bônus e é tudo gente fera, tudo gente top que sabe o que está falando. Tá bom? Não perca essa oportunidade, vai lá. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E eu estou te indicando e estou te garantindo. Porque além do mais, ele tem 100% de garantia. Você tem 7 dias, se você não gostar do curso dentro desses 7 dias, você vai receber o seu dinheiro de volta. Mas eu duvido que você vai querer o seu dinheiro de volta, porque você vai aprender coisas incríveis que você nem faz ideia. Entendeu? Então, vai lá e acessa o site. Especula, tem depoimentos de alunos. Tem todas as informações. Então, eu te espero no próximo vídeo. Beijos, tchau! Tchau!